O objetivo do fórum é contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas de preservação e da criação de vínculo entre pessoas que trabalham na área. Levar esse conhecimento ao número maior de pessoas é sempre muito importante porque ajuda a difundir e, por consequência, ajuda a preservar isso que é a nossa maior riqueza, que é a nossa história, que é a nossa cidade de um passado que reflete na qualidade de vida nossa, no nosso presente e, sem dúvida nenhuma, as nossas ações de hoje irão refletir na qualidade de vida das pessoas que nos cederão. Por isso, foi realizada uma parceria com graduandos de arquitetura para que os estudantes possam desenvolver projetos científicos que beneficiem a cidade. O trabalho todo foi organizado pela Divisão de Patrimônio Histórico da Secretaria de Planejamento, obviamente com o apoio de outras secretarias, como a Secretaria de Cultura e também a PUC, que trouxe alguns dos seus alunos e professores para apresentar esses trabalhos científicos e acadêmicos que serão publicados e irão para os currículos desses alunos e professores como produção científica. No fórum também estão sendo abordados temas relacionados à cultura de Poços de Caldas e à preservação dos patrimônios públicos. Nós vivemos em uma cidade onde nós temos um conjunto de patrimônio histórico tanto edificado quanto imaterial, que é razoavelmente grande comparado a outras cidades do país e outras cidades do nosso porte de Poços de Caldas. Mas é importante sempre nós estarmos atentos para podermos preservar isso e passar a importância desse patrimônio para as futuras gerações. O presidente do Conselho de Defesa Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas reforce a importância de fortalecer a política de preservação do patrimônio cultural na região e garante que o encontro é capaz de proporcionar uma troca de experiências. Ele vai trazer novas experiências e novas conquistas de outras cidades e também as novidades do IEFA com relação à preservação do nosso patrimônio material e cultural que é muito grande aqui em Poços de Caldas. Então a gente tem a cidade crescendo muito e como é que esse crescimento vai se comportar com relação ao patrimônio que a gente tem que preservar. E quem tiver interesse, o fórum segue aberto a toda a população até o dia 14 deste mês no Espaço Cultural da URCA e conta ainda com um encerramento diferente. A gente vai ter na quinta-feira uma visita guiada ao patrimônio de Águas da Prata. A justificativa disso é para a gente se conhecer enquanto região, dar apoio para os nossos vizinhos e também identificar o que nos é comum. Essa visita também tem disponibilidade a um ônibus que vai ser preenchido por meio das inscrições e está todo mundo convidado a participar. Vai ser muito interessante.